Estamos iniciando a nossa live tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, por favor, as pessoas que estão entrando podem me informar se estão conseguindo me ouvir. Manda um joinha aqui se estão conseguindo me ouvir bem. Estou iniciando também a nossa live aqui no Facebook. E bom, gente, a ideia... Obrigado, Caroline. Valeu. Paula. Bom, gente, a ideia hoje é trabalhar um tema muito interessante. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Por acaso alguém de vocês já se considerou viciado em algum alimento? Se quiserem, podem se sentir à vontade para colocar aqui embaixo qual o tipo de alimento que você já foi viciado ou que você se considera viciado. Então, deixem aqui a opinião de vocês porque esse é o tema da nossa live de hoje. Eu sou muito interessado na área do comportamento alimentar. Acho que isso é muito importante e muitas vezes decisivo para um tratamento bem feito. E recentemente eu tive contato com esse artigo científico. É pão francês. Eu tive contato com esse artigo científico que se chama, na verdade, é uma atualização sobre o que a ciência pensa sobre o vício em alimentos. É uma ideia que tem sido introduzida talvez desde o ano mais ou menos de 2010 e que tem trazido bastante discussão, tem nos ajudado muito a pensar. Aqui, a Paula mencionou pão francês, coquinha, pão, quem nunca, né? E são coisas realmente muito saborosas, mas que também podem ser bastante perigosas. Esse estudo é que pensa, então, a questão da neurobiologia da dependência alimentar. Um estudo que foi desenvolvido na Universidade da Flórida, no Departamento de Psiquiatria, em parceria também com a Universidade de Princeton e o Departamento de Psicologia e a Escola de Medicina de Yale, nos Estados Unidos. E foi ver, então, bom, o que a neurobiologia tem a falar sobre a dependência alimentar? Porque a gente sabe, a obesidade é uma epidemia global. Ela afeta profundamente a qualidade de vida das pessoas. Afeta, a gente sabe, o gasto babilônico que a gente tem das instituições governamentais no tratamento da obesidade. Só pra ter ideia, acho que certa, se imagina que até 2030, 87% da população americana vai estar acima do peso ou obesa. Gente, 87% da população americana vai estar acima do peso ou obesa até 2030. É muito, é muita gente. Então, pra resolver esse problema crescente, que é a obesidade, foram feitas, a gente sabe, diversas tentativas de fornecer algum tipo de estrutura, algum tipo de ferramenta, pra que as pessoas consigam perder peso e manter um peso corporal mais saudável. Mais recentemente, políticos, comunidades internacionais, todos promoveram campanhas públicas focadas em perda de peso, também focadas em atividade física, com esse intuito de promover melhores escolhas alimentares. Além disso, a gente tem, como a gente sabe, os procedimentos bariátricos, os tratamentos cirúrgicos pra perda de peso, que são os tratamentos mais eficazes para perda de peso que nós temos na atualidade. Mas, mesmo com todos esses esforços, até o dia de hoje, a gente não conseguiu reverter o problema da obesidade. O problema da obesidade existe e ele permanece sem solução. A gente vem acompanhando uma escalada progressiva e, mesmo com todas essas informações que a gente tem, isso continua sendo um problema. A verdade é que a dificuldade que existe em tratar, em diminuir a incidência de obesidade, ela acabou sendo desenvolvida várias ideias, então, sobre qual é a origem da obesidade, qual é o tratamento pra obesidade. E uma dessas que está ganhando muita popularidade é a ideia de que alguns alimentos saborosos, eles podem ser viciantes da maneira como era vista, pensando essa substância hiperpalatável e hiper saborosa como uma substância que a gente abusa, assim como uma droga, é possível de a gente fazer uso abusivo de alguma droga, como o álcool, por exemplo. Recentemente, como eu mencionei anteriormente, nos últimos 10 anos tem-se pensado essa hipótese, então, da dependência alimentar. Já foram estudados, então, quais são esses mecanismos neurobiológicos que estão ligados à dependência e esse consumo exagerado de alimentos. A gente tem resultado de estudos comportamentais, tanto de dependência alimentar em humanos, assim como em animais de laboratório também. E a gente também tem já o resultado de estudos com uso de medicação, estudos farmacológicos. Uma quantidade absurda de novas pesquisas surgiram sobre esse tema e mostrou que existem relações bastante únicas e que são bastante interessantes entre quando a gente fala de uma ingestão excessiva de alimentos, hiperpalatáveis e o uso de drogas. Aqui a gente vai estar falando esse status de um campo que ele vem sendo cada vez mais pesquisado e vou trazer, então, essas informações de neurobiologia, um pouco da teoria e do tratamento relacionado tanto aos alimentos quanto ao uso de drogas. Por quê? Porque até recentemente a maior parte do trabalho de dependência alimentar se concentrou principalmente em modelos animais e trabalhando a ideia da dependência do açúcar. Especificamente do açúcar. Mais recentemente, esse trabalho foi expandido para também estudar, então, o potencial de vício que outros alimentos saborosos podem proporcionar ao ser humano. É importante a gente perceber que nem todos são os alimentos que são palatáveis, mas que alguns deles parecem ter um efeito semelhante nessa expressão de um comportamento de vício, de abuso de substância. Só para ver se já foi feita uma pesquisa, né? Então, como é que foi feita essa pesquisa? Eles examinaram quais eram os sintomas de abstinência em ratos, né? Com ratos que tinham um acesso a alimentos com alto índice de gordura e hiperpalatáveis, comparado com os ratos, então, que tinham acesso à comida. E esses achados, né, de uma falta de abstinência em resposta ao excesso de alimento rico em gordura mostrou e deixou mais evidente a importância da gente compreender quais são os efeitos, então, dos nutrientes específicos, porque parece que vai apontando uma diferença entre aquelas frituras e o açúcar, por exemplo. Então, o que a gente sabe? Embora alguns alimentos sejam ricos em gordura e eles possam causar efeitos como dependência, a falta desses sintomas de abstinência, né, de retirada, sugere que os sistemas cerebrais eles são afetados de forma diferente quando a gente come demais um alimento rico em gordura, quando a gente compara, e aqui a gente, rico em gordura, imagina assim, gordura hidrogenada, sorvete, quando comparado com açúcar em excesso. Outros fatores, né, como se a pessoa é obesa, se a pessoa tem uma variedade alimentar, que isso pode ser importante, então, para reduzir os sinais de dependência alimentar. Quero pedir ajuda para vocês, se puderem mandar um oi, mandar um like aqui, isso me ajuda também a receber mais pessoas e compartilhar informação de qualidade. Só para vocês terem um exemplo, né, recentemente foram examinados alguns comportamentos muito parecidos a vícios em ratos que receberam dietas consistindo em uma variedade de alimentos palatáveis e densos de energia, que é basicamente uma dieta no estilo de lanchonete, de fast food, porque elas geralmente acabam resultando no efeito em obesidade de forma muito parecida aos efeitos da exposição a drogas viciantes. Esses ratos que eles receberam um acesso prolongado à comida, né, esse tipo de comida de fast food, eles mostraram, pasmem, uma interrupção da função de recompensa cerebral. Esses resultados, eles também mostraram que essa dieta, ela ganhou, ela resultou, então, em um ganho de peso, né, em excessos que sugerem que esse acesso, quando a pessoa tem um acesso muito prolongado a alimentos palatáveis, isso vai propagar o consumo, né. Então, assim, para tudo, gente. Se a gente para para analisar a exposição que a gente tem a alimentos hoje, o acesso prolongado que a gente tem aos alimentos palatáveis e a forma como isso propaga o consumo, a gente pode começar a se dar conta que estamos falando de um contexto muito obesogênico, né, de um estilo de vida que a cidade se oferece para nós é bastante obesogênico. Esses resultados, eles também mostraram que essa dieta, né, como eu falei assim, as pessoas ganharam muito peso. Então, eu vou dizer um pouco para vocês o que foi feito. Então, eles diferenciaram esse estudo em ratos, e isso é importante, em ratos propensos à obesidade e ratos resistentes à obesidade. E o que que eles descobriram? Que esses ratos que têm propensão à obesidade, eles tiveram uma diminuição da expressão de receptor de dopamina que está ligada à sensação de prazer, né, durante essa fase de consumo do alimento que é palatável e ainda depois, quando esse alimento hiperpalatável foi retirado, ele continuava tendo uma expressão diminuída dos receptores de dopamina. Ou seja, não é só parar de comer. Depois que a gente para de comer o alimento hiperpalatável, a gente ainda vai ter um tempo de uma diminuição dessa sensibilidade. Agora, por um outro lado, quando essa dieta hiperpalatável, ela é interrompida, os ratos que são propensos à obesidade, eles aumentaram a motivação, eles aumentaram o desejo e mostraram, assim, evidências de um aumento dos níveis de ansiedade. Isso é definitivamente muito parecido com o que acontece com nós, seres humanos, também. só para vocês terem ideia, os ratos que são propensos à obesidade, eles também mostraram uma desregulação no longo prazo do comportamento alimentar e que acabou persistindo quando eles foram devolvidos a uma dieta padrão. Então, mais uma vez, esses ratos que têm propensão à obesidade e que tiveram uma forma desregulada de comer ao longo do tempo, quando eles voltaram a ser alimentados com uma dieta padrão, eles continuaram persistindo na apresentação desse sintoma de um comportamento alimentar que conduz à obesidade. De forma coletiva, o que esses resultados sugerem, ao menos no estudo em roedores, ele identifica que esses ratos propensos à obesidade, eles mostram alterações cerebrais vejam bem, eles mostram alterações cerebrais e uma maior vulnerabilidade a comportamentos muito parecidos ao vício quando a gente compara com aquele outro grupo de ratos que são simplesmente resistentes à obesidade. Lembrando que a gente está falando de ratos propensos à obesidade e ratos resistentes à obesidade. Também é interessante notar que em alguns ratos que têm preferência pela sacarina, então eles fizeram uma comparação de alta sacarina e baixa sacarina, a propensão à compulsão sexual ele pareceu ser muito maior nos ratos que tinham uma preferência pela alta sacarina. Então, é isso, né? Eu já ouvi, já tive a oportunidade de escutar também durante o trabalho clínico a ideia da gente se alimentar como uma substituição da atividade sexual, o que ficou evidente em ratos, né? Que são muito espontâneos e muito sinceros, né? Uma propensão à compulsão sexual naqueles que ingeriam uma alta sacarina. Agora, no entanto, né? Quando a gente tem um aumento da ingestão, a gente... quando existe a escalada da ingestão e os sinais de abstinência, eles não foram muito diferentes entre os ratinhos que consumiam alta e baixa sacarina. Os sintomas eram muito semelhantes. Outros estudos que focaram a disponibilidade alternada para a comida saborosa e como isso pode ter... e avaliou como isso pode ter, então, um papel em certos tipos viciantes de comportamentos. Quando esses rodores eram classificados como propensos a ter uma compulsão alimentar, eles consumiram uma comida de forma significativamente maior, dessa comida hiper saborosa, e eles aguentavam e suportavam níveis mais altos de choque no pé para os alimentos palatáveis. Então, não importava. Se ele já vinha, se ele era propenso a ter compulsão alimentar, ele conseguia suportar dores para conseguir levar a termo a sua atitude compulsiva. E isso a gente pode... seria mais ou menos se a gente transpuser isso para nós, seres humanos, a ideia é assim, bom, eu sinto dores, eu tenho problemas, não consigo caminhar, e isso, ao mesmo tempo, eu continuo repetindo esses atos compulsivos, mesmo com todas essas dores. Agora, por outro lado, após sofrer alguns períodos alternantes, então, assim, de restrição alimentar e realimentação, restrição alimentar e realimentação, esses ratos que eram resistentes à compulsão alimentar, eles mostraram uma tolerância também maior ao choque para os alimentos saborosos. Tudo isso é importante porque ele mostra que esses ratinhos estão muito dispostos a suportar um ambiente altamente adverso para conseguir um alimento saboroso. e principalmente mostra que o padrão da ingestão alimentar, da ingestão de alimentos, ela pode ter efeitos dramáticos no nosso comportamento. E é isso, na verdade, o que acontece de alguma forma com os seres humanos. Afinal de contas, a gente vai suportando dores, a gente vai usando remédios, a gente vai adquirindo doenças e muitas vezes se torna difícil abrir mão daquilo que causa verdadeiramente a doença. algumas pesquisas que são mais recentes também, elas sugeriram que a obesidade afeta não apenas a geração atual, mas ela também afeta os filhos dessa geração obesa. Quando as ratinhas grávidas eram mantidas em uma dieta altamente palatável, altamente rica em açúcar e em gorduras, ruins, obviamente, a prória mostrou alteração na forma da expressão da dopamina e na expressão genética de algumas regiões cerebrais relacionadas a essas funções. Então, os filhos de pessoas obesas, elas já vão mostrando algumas modificações em algumas regiões cerebrais. Além disso, os filhos dessa prole mostraram uma preferência crescente por açúcar e gordura. Que ironia, né? Afinal de contas, olhem as taxas de obesidade infantil que nós temos hoje. Isso que a gente está vendo numa pesquisa com ratos, a gente pode ver facilmente também acontecendo agora em humanos. Quantos endocrinologistas não foram trabalhar com a infância com o objetivo de fugir de doenças crônicas e hoje em dia o que a gente observa é um número cada vez maior de crianças em situação de obesidade batendo na porta de endocrinologistas buscando um tratamento para a obesidade. tudo isso reflete o que outros estudos já mostraram de que a dieta desse estilo de fast food desse estilo de lancheria ou até mesmo uma dieta rica em gordura ela perturba essa via de recompensa mesolímbica nos adultos e que a exposição já desde o útero a uma dieta altamente palatável ela resultou em alterações no funcionamento da recompensa cerebral vejam só impressionante esses resultados eles podem então ter implicações importantes no vício em alimentos que ele pode ter essa natureza então epigenética eu estava comentando isso inclusive numa live na manhã do dia de hoje algumas pesquisas que são mais básicas e clínicas elas encontraram já alguns paralelos entre a ingestão excessiva de alimentos e a dependência de drogas embora a maior parte do trabalho que vincule essa ingestão e dependência excessiva de alimentos palatáveis tenha sido com um conhecimento extraído principalmente de modelos de animais de laboratório vários estudos estão surgindo sobre esse tópico agora em populações clínicas a base teórica para dependência alimentar em humanos ela se baseia no fato de que o consumo de alimentos palatáveis ele é regulado em parte pelas mesmas regiões do cérebro que são ativadas quando a gente utiliza substâncias ou drogas de abuso eu quero agradecer se estão curtindo manda um coraçãozinho um like alguma coisa e que isso me ajuda a receber esse conteúdo a atingir mais gente tá certo gente? espero que estejam conseguindo me ouvir bem aí tomar mais um vai fica aqui vamos lá então gente esses circuitos cerebrais eles existem para um determinados tipos de alimentos que tornam ele criam essa condição para ele ter um potencial de vício os alimentos atuais que a gente tem aí expostos de forma muito ampla de forma generalizada eles podem ter consequências reforçadoras muito parecidas ao álcool e outras drogas de abuso além disso a gente já tem outros alguns trabalhos anteriores em seres humanos que mostraram o papel dessa dopamina e a sua da emissão de dopamina e a ligação entre obesidade e dependência da mesma forma que os viciados em drogas níveis mais baixos de disponibilidade de alguns receptores cerebrais foram observados também em humanos obesos só para vocês terem ideia essa é uma parte muito importante porque a dependência alimentar ela foi definida para nós seres humanos em relação a uma definição do manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais ligados a dependência de substâncias então foi desenvolvida já uma escala que é bastante famosa que é a escala de dependência alimentar de Yale para analisar então a dependência alimentar com base nesse critério de abuso de substância esse trabalho desenvolvido com essa escala eles testaram a ativação cerebral de alguns sinais alimentares com diferentes graus de dependência alimentar então por exemplo eles faziam uma entrega iminente de um milkshake de chocolate e comparavam com a entrega de uma solução sem gosto e fizeram também durante o consumo de um milkshake de chocolate comparado com o consumo de um copo de um copo d'água digamos o que esses resultados mostraram é que existe uma ligação assim de dependência alimentar e a ativação de algumas áreas do cérebro que respondem as sugestões alimentares como é a amígdala como é o córtex cingulado como é o córtex frontal também com base nessas informações chegou-se então a conclusão de que as pessoas que têm o maior grau de dependência eles são mais propensos a reagir a sugestões alimentares como uma forma de antecipação e que pode haver com isso um adiantamento de uma recompensa que acaba contribuindo então para uma alimentação do tipo compulsivo uma pesquisa que avaliou os fatores genéticos que influenciam a dopamina cerebral em humanos mostrou isso também eles descobriram que as pessoas elas podem comer demais para acabar compensando essa função que ela fica atrofiada que é uma região cerebral muito ligada à recompensa e isso pode ser mais aparente naquelas pessoas com uma genética então que já atenua a sinalização da dopamina nessa região então vocês veem que impacto importante que tem afinal de contas a obesidade ela continua sendo uma ameaça no mundo da saúde alguns especialistas eles têm trabalhado para desenvolver essa hipótese então de alimentos palatáveis e dependência nos últimos muitos anos essa pesquisa em animais e humanos de laboratório eles conectam alimentos e dependência e tóxico dependências e que teve um papel semelhante para a dopamina e alguns sistemas opioides nessas duas condições quando a gente consegue reconhecer esse paralelo é muito importante também entender que isso tem também as suas limitações algumas pessoas elas são mais cautelosas porque a ideia de dependência alimentar em relação a ideia de dependência alimentar porque o apetite e a ingestão de alimentos eles são fundamentais para a nossa sobrevivência enquanto as drogas de abuso elas não são agora por outro lado quando embora os seres humanos a gente precise de comida para sobreviver a gente ao mesmo tempo a gente não precisa de quantidades excessivas de combinação de um alimento altamente palatável o que parece ser muito comum nas dietas atuais nas dietas contemporâneas embora a ciência que liga a dependência de alimento e a drogas ainda seja muito jovem ela está dando os primeiros passos e vocês estão conseguindo testemunhar isso hoje os dados que a gente tem mostram que de um modo geral existem algumas sobreposições desses comportamentos e isso torna necessário que a gente pesquise mais sobre essa relação de dependência alimentar esses novos estudos sobre dependência alimentar eles vão permitir que a gente aproveite essas informações do efeito que isso tem no comportamento alimentar principalmente no comportamento alimentar inadequado para a partir daí a gente conseguir aplicar entender melhor como a gente pode endossar uma vida mais saudável como a gente pode descobrir novos tratamentos para esses comportamentos de comer demais para o tratamento da obesidade e com isso nesse modelo a gente conseguir ter resultados mais duradouros e poder se perguntar um pouco sobre os tipos de alimentos que representam maior risco para a gente começar a desenvolver esse tipo de comportamento então é mais ou menos isso gente como vocês puderam ver é realmente uma área bastante recente mas são pesquisas bastante promissoras eu acho que elas nos ajudam quando eu trabalho também clinicamente com os pacientes eu percebo que existe uma certa compreensão da capacidade aditiva de determinados alimentos então fiquem atentos né quero principalmente agradecer a companhia de todos vocês na live de hoje é um prazer contar com a companhia com a participação quero aproveitar e fazer o convite para aquelas pessoas que não baixaram para baixar o meu novo livro que se chama 50 maneiras de superar a ansiedade após a bariátrica é um livro que eu escrevi com muito carinho durante o período da quarentena e é isso gente chegamos ao final da nossa live número 19 muito obrigado pela companhia de todos daqui duas semanas teremos mais live a nossa live número 20 estou muito feliz de chegar a live número 20 conseguir dividir tanta informação que eu considero fundamental com vocês então cuidem-se adotem práticas positivas e saudáveis em suas vidas e se tiver alguma dúvida podem me escrever eu estou à disposição tá certo uma boa tarde a todos e até a próxima